Marechal Rondon Marechal Rondon foi um conhecido sertanista, explorador do interior do Brasil, que atuou na integração do Oeste e Norte do Brasil e na defesa dos povos indígenas. Formado como militar, o Marechal trabalhou na construção de telégrafos para conectar o estado do Mato Grosso com a capital do Brasil, que na época era o Rio de Janeiro. Na defesa dos indígenas, foi o primeiro diretor do Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, e um dos que incentivaram a criação de uma reserva indígena no Mato Grosso, o Parque Nacional Indígena do Xingu. A contribuição de Rondon para a integração das regiões mais isoladas do país fez com que ele fosse homenageado com o nome do nosso querido estado de Rondônia. A partir de 1892, Rondon tornou-se capitão no exército e assumiu a chefia da comissão responsável pela construção das linhas telegráficas, a chamada Comissão Construtora de Linhas Telegáficas. Segundo o jornalista Larry Rother, fala que foi o contato de Rondon com o Major Carneiro que lhe deu conhecimento para a instalação de linhas telegráficas sobreviver no sertão e manter contato pacífico com os povos indígenas. A partir desse período, Rondon também se envolveu na construção de uma estrada que ligava Cuiabá ao Rio de Janeiro. Até o começo do século XX, o deslocamento até Cuiabá ocorria pela navegação fluvial, mas como as relações diplomáticas entre Brasil e Argentina não estavam tão amistosas, foi necessário construir uma estrada, entretanto essa obra não chegou a ser construída. Rondon também participou da construção de linhas telegráficas que ligavam o Brasil às duas nações vizinhas, como a Bolívia e o Peru. As obras realizadas para conectar o estado do Mato Grosso à capital do Brasil estenderam-se de 1891 a 1906. Depois disso, Rondon seguiu sua carreira como sertanista e foi convidado pelo governo para construir linhas telegráficas até o Vale Amazônico. Nesse sentido, no início do século XX, a então recém-criada República buscava ampliar sua autoridade sobre os confins ainda inexplorados do território nacional. Assim, destaca-se o papel fundamental exercido pela construção de ferrovias e de linhas telegráficas, pois enquanto o trem facilitava o trânsito de tropas, pessoas e mercadorias, o telégrafo garantiria a comunicação rápida entre as diversas regiões do país e a capital federal no Rio de Janeiro. Com a intenção de ampliar ainda mais o alcance das linhas telegráficas federais, Afonso Pena, presidente da República entre os anos de 1906 e 1909, criou a Comissão de Linhas Telegáficas e Estratégias do Mato Grosso ao Amazonas, também conhecida como Comissão Rondon. O objetivo primordial desta comissão era estender uma linha telegráfica entre as cidades de Cuiabá e Porto Velho, as margens do Rio Madeira, atualmente localizadas respectivamente nos estados de Mato Grosso e Rondônia. Com isso, estaria completa a ligação telegráfica do Rio de Janeiro com o estado do Amazonas e a região do Acre, recém adquirida pelo Brasil através do Tratado de Petrópolis. Um dos principais objetivos estratégicos desta obra era permitir uma maior presença do governo central nas distantes províncias do Amazonas e do Acre. Além disso, o crescente interesse pela borracha do recém incorporado território do Acre e a construção da Ferrovia Madeira Mamoré também incentivaram a construção da linha telegráfica que deveria se estender por aproximadamente 1.600 quilômetros entre as cidades de Cuiabá e Santo Antônio do Madeira, as margens do Rio Madeira. Com os postos telegráficos instalados para ampliar a comunicação com a região através da Comissão Rondon, foram formados núcleos de povoamento em Vilhena, Pimenta Bueno, Presidente Hermes, Presidente Pena, atual cidade de Jiparaná, Jaru e Ariquemes, cujo trajeto compreendia os vales do Rio Machado e do Rio Jamari. Esse caminho formado se tornaria posteriormente a BR-364, principal via de ligação do território rondoniense com o centro-sul do país. Já os postos telegráficos se tornaram algumas das principais cidades do estado de Rondônia. E aí, gostou desse vídeo? Não esquece de dar o like e se inscrever no canal.